Estou aqui no posto Rosário, eu mandei encher o tanque do caminhão, pegou 104 litros, foi 385 reais, o diesel aqui está 370, aí é o seguinte, eu vou fazer uma média aí, porque lá de onde eu abasi, lá que eu enchi o tanque no São Roque, até aqui, dá 280 quilômetros, né? E pegou 104 litros, então ele está fazendo uma média aí de 2.6, 2.5 aí, era para ter feito mais, era para ter feito melhor, estou achando ele meio amarradão ainda, motor novo, ele também não está tão espertão para andar, né? Era para ter feito melhor, mas aí vamos seguindo aí, né? Já perdi tempo para caramba, devido ao acidente lá, o cara do Siena bateu aqui na carreta E aí E aí E aí